Eu te mostrei Vamos colocar o meu caminhão do lado e ir lá que a gente chegou junto e tem que descarregar na mesma porta Pegou um carro ali Fuck off Vou colocar do lado ele ali Tá eu e ele hoje fazendo o trabalho ali das bananas Ele está nisso daí Pronto Olha nós aí de novo com essa banana atrás Tem cabimento desse? Não tem né? Mas eu vou fazer o que? A vida é essa A vida é assim Tamo junto galera Canal Canal O canal da cambada Tamo saindo carregado aqui Eu estou na correria doida hoje Porque tá eu e o filho do patrão né Fiote E a gente tá fazendo o mesmo trabalho né Então tá naquela corrida doida entre eu e ele né A gente saiu junto hoje de manhã Chegamos lá no porto, carregamos Ele chegou na frente que o caminhão dele anda mais né Caminhão dele anda mais Só que aí carregaram o meu primeiro E eu já saí voado Cheguei lá no primeiro descarrego né Descarreguei Ele chegou um pouquinho depois Ele foi no outro No outro depósito aí do lado né Não sei se vocês vão lembrar aí o vídeo lá Viagem mais um que eu já fiz né Tem um depósito aqui Tem uma barreira lá E outro depósito lá de dentro né Cheguei, entrei Coloquei na porta pra começar a descarregar Ele chegou alguns Uns 2, 3 minutos lá atrás de mim E foi lá no outro E descarregou o primeiro Né Aí quando eu acabei de descarregar Ele passou Eu fiz uma égua E ele tava vindo pra cá também né Aí acabei de descarregar também Eu pá vim, vazei, desci Ele tava carregando de cá E eu de lá Aí tinha que trocar né São duas entradas ali Aí se carregar 5 palas No meio de cá Eu tive que ir lá onde ele tava Pra acabar a carga E lá onde ele tava Ele tava Ele carregou Acho que 4 ou 5 Eu não sei E tinha que voltar lá onde eu tava antes Tipo assim Umas coisas Muito sem lógica né Mas muito sem lógica E a gente tá indo pro mesmo lugar de novo O negócio sumiu na frente já né Porque como eu falei O dele anda mais O caminhão que ele tá andando Anda bem mais que esse daqui É um daqueles velhos E o bicho ele é esperto né Eu falei assim Aqui é tanto de caminhão novo Parado lá dentro Você vai pegar esse daí Eu falei assim Esse aqui anda mais Eu Só tem uma cara de trouxa né Tipo se colocar um do lado do outro Ele pega e some na frente Só tem uma cara de bobo Mas de bobo não tem nada né Agora vão lá E eu não entendi que putaria é essa Que eles arrumaram com essas cargas aí Porque tá indo Cinquenta Quarenta e oito pallets né Peça Lá pro Sandsbury Pra onde a gente tá indo Porque eu tô com vinte e quatro Ele tá com vinte e quatro né Só que eu não entendi Essa putaria de ficar Porque tipo assim Se dava pra completar uma carga Nos dois repósitos Põe um caminhão aqui E põe outro caminhão lá Não Aí carregou um pouquinho lá O dele lá E ele foi onde eu tava E onde eu tava Carregou um pouquinho E fui lá onde ele tava Tipo Ele ficou assim ó E os dois Como eu falei Tá indo pro mesmo lugar Sabe aquelas coisas Que você fica olhando assim Pensa Porra é essa Olha ele lá na frente Tô vendo ele lá Tô vendo o mundinho dele Lá na frente lá Aquelas coisas que você olha Assim você fica pensando Que parada é essa Pra que isso Agora são doze horas e quarenta minutos As temperaturas dezenove graus Estamos aqui na cidade de Paddockwood Paddockwood E eu vou subir Chegar ali na frente Vou ver se eu Arrumo uns esquemas Porque daqui a pouquinho Eu começo a olhar no trânsito Se tiver tudo livre Não adianta né Aí não tem como Aí eu tenho que pegar Mesmo o Rodrigo e ele vai Se tiver um trânsito Aí é a hora que a gente tem que Arrumar os esquemas Pra desviar E passar na frente Porque aí se eu chegar lá Antes eu descarrego antes Chega a ser até engraçado né Eu porra Tenho que vir aqui pra cá Ele é caralho Tenho que ir pro lado de lá Ele foi assim Olha que porra é essa Ele é inglês né Tipo aí ele foi lá E xingou os caras tudo lá Mas que putaria é essa Você tá carregando um pouco aqui Um pouco lá E um pouco aqui Um pouco lá E olha lá Solta os caixoneses aí Você pode Você é filho do dono Então vai lá Chega pro tempo Aí na volta eu tenho que parar pra Abastecer né Colocar um pouco de diesel Fazer o AD Blue Colocar o AD Blue Tudo mais Pra deixar já Pronto pra amanhã né E amanhã na carne no ferro Sem choro Sem chancha Então vamos aguentar fazer aqui Tá fazendo barulho aqui Tá incomodando Tá incomodando já Daqui um dia vai ter a A festa de caminhoneiro aqui né Onde nós viemos aí o ano passado A gente trocou aquela ideia com a Com a Lisa Kelly Todd Aquele lado do Ice Road Truckers Eles já mandaram um e-mail lá já Falando quando vai ser né Vão vir aí de novo aí Filmar Tirar aquelas fotos Tudo mais né Pra gente Publicar aí no canal No Instagram Da vida Flogueira em site Filmar 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 Vamos para cá, o Rootam Ih, igual fodeu mesmo, eita porra Caramba, hein Porra, tio Caramba, tio Ah, é brincadeira, né Agora tomei no Toba direitinho Não, tio, ainda trocou, vai trocar de marcha ainda E que jeito, como é que eu ultrapasso a bosta aqui na subida agora Carregar de banal até no tal, não tem bala Vamos ver se tá Deu, né Vai perder o embalo todinho Tá morrendo na subida Carro pra 40 km horário E vai que vai peidando 35 km horário Vamos, Wolf, nós estamos na corrida, hein O cara vai chegar antes de nós, hein Ah, tem empresa de caminhão aqui Tá precisando de motorista Tem uma plaquinha bem ali na porta Procura-se motorista Vamos lá, vamos pôr pra descer agora Vamos aproveitar que já tá descendo a serra Agora vamos Vamos pra andar Serra Olha só a serra do cara, né Eu vou parar, né Vamos, Vamos, vamos nos時ar Reduzindo já que tem uma curva ali Os caras vêm no pau também de lá pra cá Já vai preparar na freada Porque no caso se precisar Já tá com a velocidade baixa Essa aqui ainda bem Graças a Deus é a última do dia Aí só lá descarregar e correr pra casa Essa aqui é outra curva foda aqui Pra arrancar retrovisor de caminhão Caminhão, carro Qualquer coisa que não toma cuidado Caminhão, carro Quando eu tava puxando o container pro Dave Era pra essa empresa aí Fowler Welsh Era pra eles Empresa até bastante grande Bem grande São chatos pra caramba também Liga o tempo todo pra motora Tempo todo ligando Tá onde? Já descarregou? Tá descarregando? Quanto que falta? Passa mais cinco minutinhos Descarregou? Quanto que falta? Tá descarregando? Passa mais um pouquinho Enche o saco Eles tinham Um rastreador Nas carretas deles Então eles sabiam Onde a gente tava Seguia a gente pelo computador Aí depois que eu descobri isso daí Como eles são chatos pra caralho Eu comecei a ser chato com eles também Aí eu ligava A moça ligava Você tá onde? Tô sentado aqui dirigindo Mas aonde você tá? Às vezes eu tava lá pra cima Bairmiga Ah, eu tô em Londres Mas como em Londres? Eu tô vendo que você tá em Bairmiga Aí eu falei assim Você tá vendo onde eu tô? Pra que você tá perguntando onde eu tô? Aí chegou um ponto Que ele Como eles ligam muito, né? Muito, muito mesmo, né? E sem necessidade As ligações que não tem necessidade, né? Se fosse ligação, tipo Pra Pra passar o trabalho Ó, descarregou Ah, descarreguei Então faz isso E faz aquilo, né? Até que ia Mas é pra ficar enchendo o saco mesmo, né? Aí quando eles ligavam O que eu tava dirigindo Eu pegava Parava o caminhão, né? Procurava um posto Parava Aí retornava a ligação Aí ela via que o caminhão tava parado, né? Por que que você parou? Você me ligou, oi? O que que foi? Não, pra saber Como é que tá indo Tá bem, tô bem Tô tranquilo Tô dirigindo Tudo de boa Família tá bem O cachorro tá bem Os periqui também Todo mundo tranquilo Não, mas você não pode ficar parado Foi assim Se você continuar ligando Eu vou continuar parando Ah, mas você não tem o Ele chama de De hand free, né? Que essa Atender o telefone aqui, né? No volante, né? Eu, não, não tem não Não sei nem O que é que usa esse negócio É, mas você tem que colocar o telefone No, no, no Ligado no caminhão Lá, no painel do caminhão Foi assim Ah, não sei o que mexe com o AX não Muito complicado pra mim Então se a senhora Continuar ligando Eu vou ter que parar Pra atender a ligação da senhora Então eu vou ficar perdendo tempo Mesmo você liga Mais eu vou conseguir trabalhar Então Se a senhora parar de ligar o dia todo Talvez eu consiga fazer Meu trabalho de boa Foi aí que eles reduziam as ligações, né? Tipo se durante o dia Ele desligava lá Lá Cinquenta vezes Ele caiu pra Dez, né? São bastante chatos Mister Santos O senhor parou de novo? Parei Eu tive que parar pra atender a ligação da senhora O que foi? Qual que é o problema? Não, mas o senhor pode ficar Não, mas eu tenho que atender o telefone Sei o que tá acontecendo Pera aí, ué Como é que faz? E agora entramos na rodovia M20 Tem um pedação aí Já acabado a bateria antes Já chegamos aqui Vamos ver se nós chegamos antes dela Nós fizemos uns cortes mais ou menos ali Daqueles Bum 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 Agora vamos ver se ele tá aí ou não Vamos ver se nós chegamos primeiro Ou se ele chega primeiro Vamos ver quem foi mais foda Se foi o clã-clã Ou se foi o O filho do patrão O filho do capitão boss E daqui eu já tô vendo já Ah moleque Ah moleque Mas vamos deixar pra surpresa Pra chegar lá na frente da porta Né Nossa porta é a 89 Vamos ver Vamos ver não Já vi né Geralmente a gente se carrega sempre aqui né Aí eu pergunto Aí eu pergunto Cadê o filho do patrão Que não chegou até agora Cadê Cadê E saiu antes de mim Cadê o rapazinho Será que ele ficou travado lá no trânsito Eu vou fazer a manobra no contrário ainda Vou girar ela ao contrário É geralmente a gente se carrega nessas portas aí ó Mas cadê ele Cadê ele que não tá aí até agora Cadê que o clã-clã-clã Tá dando papinha Pra esses caboclo na casa deles Cadê as banatas aí dentro Tá Cadê que nós tá dando papinha pros inglês Dentro da casa deles Agora e aí chega aí Agora vamos fazer a manobra Vamos fazer o contrário mesmo Porque nós é nós Sem nós A gente seria nós Ela tá um pouco dobrada demais Aqui não posso puxar muito pra frente Porque senão ela sai do eixo lá Né Vamos quebrar pra cá Aí ó E tem as guias lá no chão E aqui é onde aqueles lugares Que odeio vir se carregar Mas O cavalo ficou torto Ele não prestou não Na hora que eu vim Na hora que o outro chegar aí também Do lado dele arranca Ele arranca meu retrovisor A carreta ficou certinho Aí o cavalo ficou torto Aí fica parecendo uma piroca reta embaixo Com a cabeça meia torta pra cima Não pode Não fica estranho né Pega mal Não pode Não pode Como é que funciona essa bosta aqui Que é o seguinte Vou mostrar pra vocês também Aqui a gente tem que Ir lá Colocar a chavezinha aqui ó Apertar o botão Ficou vermelho E tem que dar a volta todinha a pé Na bosta desse galpão aí Pra levar a nota do escritório Que é do outro lado de lá A luzinha ficou vermelha A chave já tá pendurada Agora vamos lá Tava no telefone com ele agora O fela da mãe Sai antes dele Cheguei antes Carreguei Saí E comecei a descarregar ela E ele não me passou ainda Tá bem ali na frente Linha Tava falando com ele no telefone Agora aqui Ah Tem jeito não Tipo Aquele quilômetrozinho a mais Muda lá Quer dizer muito né Não parece Mas Quer dizer bastante Não conta Faz aquelas viagenzinhas Pertinho Uma da outra né Mas Uma viagem longa Desse jeito aí Desse jeito né Vamos falar assim O cara vai fazer aí Uns mil quilômetros Aí no final do dia Ele ganha bastante tempo E com poucos quilômetros A mais no caminhão Lembrando que os caminhões São todos limitados né Então A TNT ali Wigglesworth E já passou Já tá lá já Só que essa aqui A carreta aqui Eu vou deixar lá no Parte da empresa E a dele Ele vai deixar lá Lá no Morrison Mas está de boa Tá aí mais um dia Com a gente Comigo Com a gente Já tá ali deitado ainda Tirando o ronco Acabar de chegar lá Eu ia parar pra abastecer Já vai dar 4 horas da tarde 3,47 3,47 E tá aí mais uma novelinha Pra macho Curtiu Like Pra fortalecer a amizade Como sempre Beijo na bunda galera Até a próxima E fumo Tchau 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 Tchau